Toca Livros apresenta Pequena história do capitalismo Meu pai era comunista e mecânico Um bom comunista, segundo seus companheiros Mas um péssimo mecânico, segundo o consenso geral De fato, tamanha era a sua inabilidade para lidar com carros Que todos se perguntavam por que teria escolhido tal ofício Dizia que o fizera conscientemente Acreditava no trabalho físico como forma de aperfeiçoamento pessoal E acreditava na máquina Na capacidade da máquina de libertar o homem De projetá-lo ao futuro em direção a uma vida mais livre Mais digna Mais ou menos isso Eu ajudava meu pai Filho único, ele me queria ao seu lado no caminho que escolhera Mas pouco podia eu fazer Tinha 11 anos à época E era quase tão bizonro quanto ele no manejo das ferramentas De qualquer modo, era o que menos fazíamos Manejar ferramentas Quase não havia trabalho Passávamos o dia sentados, conversando Meu pai era um grande contador de histórias Eu o ouvia, fascinado Narrar a rebelião de Espartacos A revolta de zumbis Você acabou de ouvir o trailer Agora fique com o começo deste audiolivro Contos de Moacir Sklier Pausa Às sete horas o despertador tocou Samuel saltou da cama, correu para o banheiro, fez a barba e lavou-se Vestiu-se rapidamente e sem ruído Estava na cozinha preparando sanduíches quando a mulher apareceu bocejando Vai sair de novo, Samuel Fez que sim com a cabeça Embora jovem, tinha a fronte calva Mas as sobrancelhas eram espessas A barba, embora recém-feita, deixava ainda no rosto uma sombra azulada O conjunto era uma máscara escura Todos os domingos tu sais cedo Observou a mulher com azedume Temos muito trabalho no escritório Ela olhou os sanduíches Por que não vens almoçar? Já te disse, muito trabalho, não há tempo Leva um lanche A mulher coçava a axila esquerda Antes que voltasse a carga, Samuel pegou o chapéu Volto à noite As ruas ainda estavam úmidas de serração Samuel tirou o carro da garagem Guiava vagarosamente Ao longo do cais Olhando os guindastes imóveis As barcaças atracadas Estacionou o carro numa travessa quieta Com o pacote de sanduíches debaixo do braço Caminhou apressadamente duas quadras Deteve-se ao chegar a um hotelzinho velho e sujo Olhou para os lados E entrou furtivamente Bateu com as chaves do carro no balcão Acordando um homenzinho que dormia sentado Numa poltrona rasgada Era o gerente Estregando os olhos, pôs-se de pé Ah, seu Isidoro, chegou mais cedo hoje Friozinho bom este, não é? A gente... Estou com pressa, seu Raul Atalhou Samuel Está bem, não vou atrapalhar Estendeu a chave É o de sempre Samuel subiu quatro lanços de uma escada vacilante Ao chegar ao último andar Duas mulheres gordas, de chambre floreado Olhavam-no com curiosidade Aqui, meu bem Gritou uma A outra riu Ofegante, Samuel entrou no quarto E fechou a porta à chave Era um aposento pequeno Uma cama de casal Um guarda-roupa de pinho A um canto Uma bacia cheia d'água Sobre um tripé Samuel correu as cortinas desfarrapadas Tirou do bolso um despertador de viagem Deu corda E colocou-o na mesinha de cabeceira Puxou a colcha E examinou os lençóis com o senho franzido Com um suspiro Tirou o casaco e os sapatos Afrouxou a gravata Sentado na cama Comeu vorazmente quatro sanduíches Limpou os dedos no papel de embrulho Deitou-se E fechou os olhos Dormir Em pouco, dormia Lá embaixo, a cidade começava a mover-se Os automóveis buzinando Os jornaleiros gritando Os sons longínquos Um raio de sol filtrou-se pela cortina E estampou um círculo luminoso no chão carcomido Samuel dormia Nu Corria por uma planície imensa Perseguido por um índio montado a cavalo No quarto abafado Ressoava o galope No planalto da testa Nas colinas do ventre No vale entre as pernas Corriam Perseguidor e perseguido Samuel mexia-se E resmungava Às duas e meia da tarde Sentiu uma dor Lancinante Nas costas Sentou-se na cama Os olhos esbugalhados O índio Acabava de Trêspassá-lo Com a lança Esvaindo-se em sangue Molhado de suor Samuel tombou lentamente Ouviu o apito Soturno De um vapor Depois Fez-se silêncio Às sete horas O despertador tocou Samuel soltou da cama Correu para a bacia Lavou-se Vestiu-se Rapidamente E saiu Sentado numa poltrona O gerente lia uma revista Já vai, seu Isidoro? Já Disse Samuel Entregando a chave Pagou Conferiu o troco em silêncio Até domingo que vem, seu Isidoro Disse o gerente Não sei se virei Respondeu Samuel Olhando pela porta A noite caía O senhor diz isso Mas volta sempre Observou o homem rindo Samuel saiu Guiou lentamente ao longo do cais Parou um instante Para olhar os guindastes Recortados contra o céu avermelhado Depois seguiu para casa Espaço vital Nas circunstâncias O conflito E que outro tema usar É inevitável Primeiro porque estão sentados Lado a lado Segundo porque se trata De poltronas de avião Cujos braços Na classe turista São necessariamente estreitos E terceiro Mas não menos importante Porque ela é gorda Deus Muito gorda Transbordaria de qualquer assento Especialmente daquele Além disso Quer ler Não um pequeno livro de bolso Ou uma revista Ou mesmo um tabloide Não É um jornal grande Que ela escolhe Um matutino Edição dominical Prometendo longa Longa leitura Todo o tempo de voo Pelo menos Seu cinto de segurança Diz a aeromoça Uma jovem Evidentemente bonita E evidentemente delgada Ainda que sensual Do tipo falsa magra Ele sorri tímido Mas não é correspondido Nem o espera A moça está ali Apenas para se certificar Do cumprimento Das disposições de segurança Ele tenta, pois Colocar o cinto Mas não consegue A gorda está sentada em cima Não é de estranhar Desgraças encadeavam-se Em sua vida De acordo com um superior Perfeito E maligno desígnio Suspira E talvez por causa De seu suspiro Ou por causa Da fivela Cuja dureza metálica Há de ser percebida Mesmo através Da espessa camada De gordura De uma nádega Descomunal Ela se ergue Ou tenta se erguer Um movimento Que ele aproveita Para rapidamente Liberar o cinto Afivela-o O clique Proporciona-lhe Minúsculo conforto Algo funciona Afinal O avião decola Jogando bastante Chove torrencialmente Mas nem por isso Ela abandona o jornal Com os braços abertos E absorta na leitura Comprime-o contra a janela Ele decide Que está na hora De executar A operação resistência A primeira coisa A fazer É adverti-la Sobre a invasão Do espaço alheio Para isso Encostou o cotovelo Espera Mas não tem certeza disso Que ela o perceba Como um duro cotovelo No braço dela Exercendo discreta pressão Nada Nem notou Lê Ele engole em seco E passa a etapa seguinte Mais drástica Envolve tentativa de expulsão O que ele está fazendo agora É empurrar o volumoso braço Mas de novo Sem resultado Mais fácil seria Remover montanhas O recurso da fé Que remove montanhas Ali se revelaria inútil Três Número mágico Três tentativas são feitas Sem que o monstruoso braço Se mova Um milímetro sequer Na terceira etapa A força bruta Dará lugar A sofisticação A ação planejada Ele precisa encontrar Um espaço Entre o braço dela E o encosto da poltrona Tal espaço Será ampliado Pela introdução Do seu cotovelo Que funcionará Como vanguarda Como batalhão precursor Ao cotovelo Seguir-se-á Ao seu próprio braço Que operando como Alavanca de arquimedes Deslocará a mole De carne e gordura E recuperará O território ocupado Lanche A aeromoça Com bandejas E isso agora É um fato novo Que coloca ao mesmo tempo Perigos E possibilidades Ele não pode Aceitar o lanche Bem que gostaria De repor a energia Física e emocional Dispendida No esforço De garantir O seu espaço Mas não pode Retirar o cotovelo Da fenda Em que a custo Se introduziu De modo que Com um sorriso triste Faz o imperceptível Sinal com a cabeça Recusando o alimento Agora Se ela aceitar Se ela aceitar Terá de deixar O jornal Terá de estender Os braços Por um momento Deixará livre Os braços Da poltrona E isso será Uma oportunidade De ouro Numa fração De segundo Ela recebe A bandeja E com um suspiro De satisfação Acomoda-se Na poltrona Deslocando Com seu cotovelo O cotovelo dele Tudo perdido Será preciso Recomeçar Mas ele terá Forças Terá tempo O voo Se aproxima Do fim Sua vida Se aproxima Do fim Tem quase Cinquenta Sua família Não é de longevos Bem pelo contrário Avô e pai Morreram Do coração São aos quarenta e poucos Não é de admirar Que uma solução Extrema Lhe ocorra Não há outro jeito Movendo-se Com incrível dificuldade Tira o leve Blusão Que está usando Sobre a camisa De manga curta Expondo o braço A pele nua Do braço O que vai tentar O que vai tentar Equivale ao salto Que o trapezista Executa No fim Do espetáculo Sem rede De proteção Ao rufar Dos tambores Corresponde A batida acelerada Do seu coração Respira fundo Respira fundo A mulher entrega A sua E ao fazê-lo Retira O braço Interrompendo Toda a comunicação Sensorial Mental E logo em seguida Volta a ocupar O espaço Naturalmente Senhoras e senhores Estamos iniciando Nosso procedimento De descida Ó Deus Que fazer Em desespero Ele volta A investir Com o cotovelo Para sua surpresa Não há resistência Alguma Ao contrário O braço dela Se retrai Cede docilmente Lugar E ele toma Conta do braço Da poltrona De todo o braço Vai mais adiante Já está encostando O cotovelo No peito dela No seio E ela nada Nem dá bola Lê o jornal Por fim Volta-se para ele Estava lendo Sobre um casal Que viveu juntos Setenta e cinco anos Diz Em tom casual Deixa o jornal De lado Afivela o cinto E olha-o Terna Você me ama Tanto como No dia em que casamos Mas Ele responde Com um sorriso O avião Pousa Com um solavanco Mais O dia seguinte Se há alguma coisa Importante Nesse mundo Dizia o marido É uma empregada De confiança A mulher concordava Satisfeita Realmente A empregada deles Era de confiança Absoluta Até as compras Fazia Tudo direitinho Tão de confiança Que eles não hesitavam Em deixar-lhe a casa Quando viajavam Uma vez Resolveram passar O fim de semana Na praia Como de costume A empregada ficaria Nunca saia Nos fins de semana A moça Empregada Perfeita Foram Quando já estavam Quase chegando A orla marítima Ele se deu Conta Tinha esquecido A chave da casa Da praia Toca livros Baixe o aplicativo E termine Essa história Conosco A chave